Acende tudo, acende tudo, já trabalhei, parceiro, tomou a gente para cá. Acende tudo, mas tem isso para cá. E a gente já, o que desmantelado vai aí, meu? Acende tudo, acende tudo, vai ter que ir mais em cima, mais em cima. Vem baixo, vem cima, vem baixo, vem cima, vem baixo, vem cima, vem baixo, vem cima. Vem baixo, vem cima, sempre baixo, agora sempre baixo, sempre baixo, sempre baixo, sempre baixo, sempre baixo. Ao meu comando, por favor, por lá, vocês vão levantar o seu ar bem devagar, ok? Eu não vou subir, está gerado, ao meu comando, levanta o seu ar bem devagarinho, agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. De correção! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. olá Aplausos